Oi, galera! Nesse vídeo vou falar do penteado que vai ser sucesso nas festas para 2020. Sempre estão trazendo as tendências mais atuais para o canal, mas é muito importante sua inscrição para o crescimento do canal. Então, se gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever, tá? Sucesso nos últimos tempos. Os penteados com tranças 2020 são indicados para qualquer tipo de evento, possui uma versatilidade bem legal e ficam bacanas com diferentes espessuras de cabelo. Veja esse modelo de penteado com tranças. Seja formatura, aniversário, casamento ou batizado, está cada vez mais comum ver penteados com tranças. Mulheres têm aderido a esse estilo com o penteado principal, dando um charme diferente para um coque, rabo de cavalo ou sendo preso. A dica é sempre pensar no comprimento do seu cabelo, o que o evento pede e como você pretende se vestir. Tudo isso interfere na escolha do penteado ideal. Os cabelos que são lidos devem ficar ainda mais alinhados para as tranças, por isso é comum escovar os fios antes de iniciar o penteado. Enquanto que para os cachos apenas, os cremes para ativá-lo já é bastante. O penteado com tranças pode ser mais sofisticado ou despojado. Tudo depende das combinações que vai fazer. Se for seu aniversário, por exemplo, nada impede de pensar em algo mais descontraído, mais em formatura ou casamento, vale correr para uma arrumação engumadinha. Vale a pena. Em um dia especial, combine com eventos formais e vestidos longos, um coque alto ou baixo, deixa algumas mechas soltas e fazer umas tiras e tranças também são opções legais. Os cachos nas pontas dos fios são super tradicionais e combinam com ambientes sofisticados. Pensando no comprimento do seu cabelo, veja o que é possível fazer. Como se trata de uma ocasião mais chique, busque fazer o teste do seu penteado antes do grande dia, evitando frustrações e nervosismo nas vésperas do evento. Se for contar com a ajuda de um profissional, normalmente é disponibilizado um teste antes do evento, mas nem sempre isso é possível. Vai ser preciso ter um pouco de compreensão. Marque seu penteado para, no mínimo, 3 horas antes do início da festa. Assim você tem um espaço de tempo caso aconteça algum imprevisto. As anfitriãs podem caprichar ainda mais na arrumação, colocando acessórios como a coroa na cabeça, o coque com trança é super pedido para as noivas e podem ser combinados com grinaldas e velos. Mas se você for a convidada, a dica é não trazer muitas extravagâncias, porque pode ser desconfortável para a dona da festa. Busque algo chique, mas que não seja acima da anfitriã. A trança pode ser apenas um detalhe no seu cabelo, algo que mostre sua vontade de fazer com o penteado, mas com um toque mais simples, né? Durante as comemorações juninas para um aniversário durante o dia ou para a balada. Podem, inclusive, ser feitos por você, quer dizer, sem contar com a ajuda de ninguém, de um profissional, né? Tranças laterais embutidas e chamadas de espinho de peixe, são as mais pedidas. Normalmente, os fios ficam soltos ou sendo presos. Claro que tudo fica ao seu critério. E, de princípio, pode incluir a trança no rabo de cavalo, por exemplo. Não estará extravagante, mas linda e bem dentro da moda. Outra forma de usar a trança embutida na famosa Maria Chiquinha, uma versão bem mais fresh da boxeadora, queridinha, né? Da Kardashian e Jennifer. Aposto nos relaxos fininhos de silicone para um acabamento mais clean e chique, como também vai vir em forma de tranças, né? De guerreiras saudades da Girl of the Eternals, das passarelas de Alexandre, Mirk e McKean. Os modelos surgiram com ares de guerreiras, graças aos penteados, que mesclavam tranças mil com fios dourados. Admitimos que é não tão fácil copiar um pouquinho em casa, mas que é legal. E a gente tem como fazer pérolas. Se depender das passarelas internacionais, quem vai dominar seus penteados nas próximas temporadas são as pérolas. Use-as entre as tranças, vai ser um charme. Nozinho anos 90, clássico dos anos 90, o penteado cheio de nozinho, no topo da cabeça, ganha versão anualizada quando as pontas fazem, às vezes, de franja, apostem em grampos lisos ou então em enfeitados, né? Para dar um chaste, o Black Power, né? Com um churpe, né? Volume e textura que tal apostar nas duas tendências ao mesmo tempo. O sucesso é garantido, graças ao uso de spray, né? Texturizador e acessórios específicos. Prefira sempre ferramentas de madeira e com dentes largos para evitar que o cabelo quebre durante o manuseio, né? Outra dica é misturar um pouco de gel e creme de pentear e usar essa combinação para alinhar os fios que foram esticados. Disfarçar os frizzes e dar uma aparência brilhosa ao visual. Bom, gente, vou ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, dá um joinha. A galera que não é inscrito se inscreve, não esquece. Te amo, colininha. Tchau. 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 Tchau.